Seja bem-vindo ao curso 3ds Max 2015 Renderizando cenários para animação. Com esse curso aprenderemos vários fatores para ajudar a desenvolver cenários, aplicar iluminação e animá-los. Veremos ainda sobre as formas de aplicar e desenvolver texturas e, por fim, como renderizar com qualidade os nossos projetos. O curso está dividido em 5 módulos, onde teremos aulas e exemplos práticos a fim de visualizar e aplicar o que aprendemos. O primeiro módulo entenderemos sobre texturas, usando materiais, criando volumes e cortes nas texturas sem precisar modelar tudo no objeto. O que poderia gastar mais tempo e criar arquivos maiores ao salvar o projeto. No segundo módulo veremos sobre iluminação, tanto interna quanto externa, com uso de luzes básicas, luzes realistas e o Daylight. Veremos como alterar o plano de fundo usando apenas imagens e configurações. Aprenderemos a desenvolver belos efeitos de iluminação, aproveitando os parâmetros que o Max disponibiliza. No terceiro módulo aprenderemos sobre como animar um projeto no 3ds Max. Desde os recursos básicos até o uso de partículas para adicionar efeitos realistas à nossa animação, como chuva, neve, entre outros. Para implementar esses conhecimentos veremos sobre o uso de deformadores de espaço, como gravidade e vento e também defletores de partículas. No quarto módulo veremos na prática os recursos que aprendemos no decorrer do curso através de vários exemplos práticos. Por fim, no quinto módulo aprenderemos alguns fatores muito interessantes sobre renderização de um projeto. Entenderemos sobre os diferentes formatos e como obter bons resultados na qualidade do vídeo final. Ao final do curso você estará apto a criar maravilhosos cenários para seus projetos. E com os conhecimentos adquiridos ao longo do curso você será capaz de renderizar projetos no 3ds Max. Inicie o curso e bons estudos. Render. Quem conhece ensina.